Entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história E vai fazer uma desistir dentro de mim Tudo tão errado assim Não posso aceitar Esse amor é final de hoje Não me deixe de achar Não me deixe de achar Aqui no chão Eu venho da solidão Esse amor é meu Antigão Você vai fazer uma desistir dentro de mim 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 É só de chão, de chão, de chão E nada mais Somos que sonharam se espalhar no seu ar Eu venho da solidão Eu venho da solidão Eu venho da solidão Você vai fazer uma desistir dentro de mim Você vai fazer uma desistir dentro de mim Eu venho da solidão 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 Mereço muitas chances, só uma chance e nada mais Juntos que sonhamos e falhamos é voar E nós me pedimos é como aceitar, é como aceitar Existe amor entre nós dois Não me deixe de iniciar Não me deixe de iniciar Aqui no chão, cumprindo a solidão Eu não sei, que eu não vou Eu não sei, que eu não sei, que eu não quero ficar Não sei mais, que eu não sei, que eu não quero viver Eu não sei mais, que eu não sei, que eu não quero ficar Eu não sei, que eu não quero viver Eu não sei, que eu não quero viver Feliz, hein? Feliz, hein? Que lindo! Obrigada!